Pode ativar nos contatos, porque hoje é Lama! Chegou! Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir vocês! Final de semana, o parango tocando Tony Salles cantando E as minas dançando É o que? É lá que fala, é Lama que fala, é O uísque fala, é É lá que fala, é Lama empinando Eu comporre a maldade Lama empinando Chegou a hora, meninas! Eita, como o gol vai Eita, que é isso, hein? E assim? Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate Lá do chão, tanto que bate Que swing é esse aí? É inconfundível Tanto que bate, tudo que bate Lá do chão, tanto que bate Vem a grandão, legal! Eita, que nunca vai Salve, salve, suburbana! Salve, salve, salvador! Final de semana, o parango tocando Tony Salles cantando E as minas dançando É o que? O pai que fala, o pai que não quer falar O uísque fala, né? É bom, ô legal Nove empinando, eu não vou na maldade Chegou a hora, meninas Eita, pum, 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 pum E swing é esse? Eita, pum, 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 Vem assim! Vem assim!